Música Ontem Parnaíba aconteceu o primeiro jogo da final do Campeonato Piauí de 2022 Parnaíba e Fluminense jogaram no estádio Pedro Alelaff Que por sinal estava lotado para ver o primeiro jogo da final E quem se deu bem foi a equipe do Fluminense Que no segundo tempo, depois de uma pancada do lateral esquerdo de Tiaguinho Numa cobrança de falta, venceu pelo placar de 1x0 Valdo Souza, na rua sim Aí o Lomão pegou Gol Gol Do Fluminense Tiaguinho A bola passou Rasteirinha Olha, tá aí, com esse resultado O time do Fluminense agora pode empatar a partida Pode até perder por 1x0 Que será o campeão piauiense da temporada A grande final do nosso campeonato acontece no dia 30 desse mês Jogo marcado para as 17h no estádio Lindolfo Monteiro Saindo do futebol piauiense, mas falando de campeonato brasileiro Da Série D A equipe do 4 de julho embarca no final de semana para São Luís Quando vai jogar contra a equipe do Motoclube Jogo válido pela Série D O detalhe, o 4 de julho estreou dentro de casa contra o Pacajus Empatou pelo placar de Maum e vai em busca de uma vitória fora de casa Diante da equipe do Motoclube de São Luís Já o Fluminense vira a chave Deixa o campeonato piauiense e agora foca o campeonato brasileiro da Série D A quarta divisão Fluminense joga em casa no próximo domingo no Lindolfo Monteiro Jogo marcado para as 16h Joga contra a equipe do Tocantinópolis Que pela Copa do Brasil Deu trabalho ao time do Atlético Paranaense Um jogo que promete Jogo que acontece no estádio Lindolfo Monteiro E o torcedor piauiense tem o endereço certo no final de semana E ao Lindolfinho incentivar a equipe do Fluminense Contra a equipe do Tocantinópolis Da Série D para a Série C Tem bola rolando também para a Série C A equipe do Autos que já se encontra no Rio de Janeiro Joga domingo contra a equipe do Volta Redonda Pelo Brasileirão da Série C A equipe do Autos vem em busca da vitória Ainda não sabe o que é vencer no Campeonato Brasileiro da Série C O presidente do Autos, do Jacaré Varto Lacerda dispensou pelo menos 4 jogadores Foram dispensados e algumas novas contratações Entre elas, o Aurélio que chega para reforçar o meio campo Do time do Autos Tem 38 anos, é um jogador experiente Espera ajudar no meio campo da equipe do Autos Principalmente nesses jogos do Brasileirão da terceira divisão Porque se o Autos continuar nesse ritmo negativo Que está fazendo dentro de campo É certo o seu retorno para a quarta divisão E isso o futebol do Piauí não quer Ainda falando do Autos Só que Copa do Brasil, ontem em conversa com o diretor de desportos da Fundesp O Celso Henrique Ficou certo de que mais um setor será liberado no estádio Albertão para o torcedor Nós já temos o setor de arquibancada placar liberado Setor de arquibancada cabine de rádio liberado Cadeiras no anel superior liberado E agora a geral que fica atrás do gol Aqui no sentido da Gil Martins E a expectativa de que pelo menos 30 mil lugares estarão sendo liberados Para o torcedor piauense poder acompanhar de perto o jogo entre Autos e Flamengo Pela Copa do Brasil Terceira fase que vale 3 milhões de reais Na segunda-feira os laudos serão entregues E na segunda-feira mesmo o torcedor também vai saber o valor do ingresso Vamos estipular, vai ser 150, vai ser 80, vai ser 50 O presidente do Autos espera deixar um preço legal para que o torcedor possa ter a oportunidade De acompanhar de perto esse jogaço entre Autos e Clube de Regatas Flamengo Uma dica eu deixo aqui no ar Você que quer ir ao jogo No momento em que for anunciada a compra de ingressos Compre Por que eu estou falando isso? Porque dá para tirar como termômetro os jogos do Flamengo Todos os ingressos dos jogos do Flamengo no Brasileirão da Serie A Estão sendo vendidos em apenas um dia E o Flamengo está com recorde de só nesse mês Três rendas superiores às maiores do Brasil no momento Porque a venda de ingressos está sendo no estalar de dele Então você que é torcedor piauiense, anunciou a venda de ingresso Compre logo o seu E aí fica a torcida para o Fluminense brilhar na Serie D no próximo domingo Para o 4 de julho brilhar também na Serie D no próximo domingo E principalmente a equipe do Autos lá no Rio de Janeiro Contra a equipe do Volta Redonda